Oi meninas, hoje a gente veio fazer um vídeo de favoritos para vocês, favoritos do ano de 2013, espero que vocês gostem. Então vamos lá, melhor hidratante facial e corporal. Bom, facial esse aqui, acho que todo mundo deve usar esse, é da Clinique, né? Igual, igual. E corporal eu uso esses da Vitória Secrets mesmo, é esse? É, eu também uso vários, não uso sempre o mesmo, então... É, também, da Vitória Secrets. E melhor protetor solar. O melhor protetor solar a gente usa o mesmo, então é esse aqui, da Biore, Fator 50. Melhor base e corretivo. A base, nós duas também é igual, é essa Perfect Lumière da Chanel, que todo mundo já conhece. E esse corretivo eu resolvi escolher esse aqui, porque faz pouco tempo que eu comprei, né? Mas é maravilhoso, gente. Então eu resolvi colocar ele, porque ele é muito, muito bom mesmo. Então, meu favorito. E o meu é esse da Criolan. A minha cor é de 4, mas é, sim, perfeito. É, que minha pele é bem ruim, tem muita acne, então esse aqui é o melhor da minha vida. Sempre. Melhor primer. Melhor primer. Nosso primer facial. É, esse aqui. Professional da Benefit. E primer de olho. Esse aqui, ó, da NYX. Gente, eu uso demais isso aqui. Na cor 03. 03. Eu também. Eu tenho os outros dois, mas esse é... Eu que eu mais uso, só uso esse. Melhor marca de sombras e paleta. Então, a minha com certeza é a Naked 1. E a minha 2, porque eu amo isso aqui. Gente, eu só uso ela, praticamente 90% das make que eu faço, eu faço com ela. E eu faço com a 2. Coloquei também, assim, uma marca, uma marca nova, assim, né, tipo... Diferente, né, pra não ser... É. Que as paletas da Sigma são, assim, nossa, maravilhosas. Eu amo, amo, amo. E essa aqui também usei bastante no verão. Ah, eu também gosto da Benefit. Aquela que você me deu. Verdade. Nossa, maravilhoso. Tipo, assim, acho que Naked, Sigma e a Benefit. A Urban Decay. É, a Urban Decay. Você não consegue, assim, tipo, você usa elas, depois você não consegue usar outra sombra. Outro dia eu comprei uma japonesa e parecia que ela não pegava. Eu passei primer, peguei com o pincel, peguei com o dedo e o negócio parece que não pegava. Então, depois que você usa essas aqui, é difícil se acostumar com outra, porque a pigmentação é muito boa mesmo. Verdade. E agora... O que mais? O melhor delineador. Delineador. O meu eu gosto desse em gel, que é o da MAC. É o Black Truck da MAC. Eu adoro ele. E, tipo, em gel eu só usei esse. Então, eu gosto dele. Não sei outros... Também delineador, eu só... O meu é esse da Inglot. Em gel também. E eu gosto dele, que é facinho de passar. Em gel. Maravilhoso. E também a gente colocou, ali não tava, mas é lápis de olho, né? Ah, é. Os lápis de olho. Eu, com certeza, é esse Smoldering da L'Oreal. E eu uso muito na cor marrom. Eu gosto de cor neutra, assim, de fazer maquiagem mais neutra. Então, eu uso bastante esse marrom. Eu gosto de deixar meu olho bem marcado, então eu uso preto. Sempre. É melhor máscara. A minha, com certeza, também é essa da L'Oreal. Essa Voluminous False Lashes. É maravilhosa. Eu gosto bastante porque, além de alongar bem, é... Dá um volume bem bom, assim, pros cílios. E eu... É perfeita essa aqui. Eu gosto dessa daqui, da Benefit. The Real, da Benefit. Porque ela deixa bem separadinho, sabe? Ela não dá muito volume, assim, eu acho. Mas eu passo umas duas, três camadas. Ela fica bem bonitinha. Eu gosto dessa daqui. Minha favorita. Melhor blush é bronzer. É bronzer. Com certeza, é o Dallas. Né? Da Benefit. E, na verdade, eu uso muito ele como blush também. Eu amo. Eu amo, amo, amo. Só que agora, há pouco tempo, comprei esse... Sei lá, como que eu leio isso? Rockator. 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 Não sei como ler, tá, gente? Isso aqui, ó. Só que... Virou meu preferido. Porque onde eu vou, eu só faço isso também, quando eu faço maquiagem. Essa corzinha, assim, ó. Tem que fazer até review lá no blog. É lindo. Bom, o meu bronzer, eu uso o da Dallas também, mas eu acho que eu uso esse aqui mais. Ele tá até ficando fundo já. Eu uso muito. E eu adoro esse blush também, só que ele é meio rosinha, assim. Então, eu uso mais esse Lovejoy da MAC aqui, que eu adoro ele. Acho lindo essa cor maravilhosa. Então, essa paleta, assim, nossa, eu uso ela demais. Mas, assim, blush eu gosto bastante desse. Usei bastante esse ano que passou. Melhor batom, melhor gloss e balm. Batom, vai, mano. O meu, com certeza, é o Kinda Sexy da MAC. É esse nude, assim, ele... É meio laranjinha. Nossa, é lindo, gente. Eu amo, amo, amo. Também uso demais. Usei, né? Então, meu batom, vou mostrar aqui, é o Plisme da MAC. Gente, esse daqui é um batom maravilhoso. Ele dá com tudo. Com toda a maquiagem que você fizer, ele fica bom. Ele é maravilhoso, eu amo, ó. Plisme da MAC, então. Apaixonada por isso. Então, o melhor gloss... Ai, o céu. Eu não uso muito gloss, então eu escolhi esse aqui. Que é esse Soft Matte Lip Cream, que ele é meio gloss, meio batom. Da NYX. Da NYX. Eu uso várias cores dele, mas esse é o meu preferido. Eu adoro esse gloss aqui, da Benefit, pra passar por cima do batom. Achou ele maravilhoso, fica bem bonitinho. Então, sempre passo. E, bom, eu adoro eu passar vasilina antes nos lábios. Porque deixa bem hidratadinho e não fica, sabe, com pelinha. Adoro, sempre passo vasilina. O meu é esse. E o S. Todo mundo também não conhece. É que eu uso. O que que eu põe? É esse. O que que eu põe? O melhor produto pra cabelo. Eu acho que nós duas é... O silicone mix de bambu. Que o outro, eu acho o cheiro muito forte. Ah, é. Do outro eu não acostumei, não. Só gostei do de bambu, que o outro eu não gosto do cheiro. E... Olhinho pra cabelo é esse morocom óleo, que eu uso ele direto. Então, acho que esses dois. E eu coloquei também esse da Bad Red. Não sei se é assim que pronuncia. Acho que é. Então, esse aqui é pra cabelo loiro, né. E como eu tô com ombre hair. Então, eu gosto de passar ele. Que fica bem, assim, macio. E quando tá seca, se as pontas você passa, fica bem bonito. Melhor perfume. Ai, meu, gente. Olha, eu ganhei esse aqui. Ele é miniatura. Porque meu marido me deu. E vem um monte, assim. É uma caixinha. Vem um monte de perfume da Dior. Acho que vem seis. Mas eu apaixonei nesse aqui. Gente, eu uso ele. Eu amo. É um cheiro maravilhoso. Como que é o nome dele? Como que é o nome? Dior. Ai. Adiette. Não sei falar. Ai, meu Deus sabe. Gente. Leiam isso aqui. Mas se você ver no estande da Dior, ele vai ter ele lá. Esse cor de rosa. Dior Adiette. Adiette. Eu acho que fala assim. E o meu é esse da Calvin Klein, o Euphoria. Eu gosto bastante. E eu só uso ele. Melhor esmalte. O meu eu escolhi esse daqui. É o Jeansun Plum. Da Opi Eye. E, gente, essa cor é linda demais. Eu tô apaixonada. Não, deve só pintar a unha com ele. É um coxinho. Eu tô apaixonada. Não sei. Eu tô apaixonada nesse que ela passou. Gente, que esmalte maravilhoso. Vocês têm noção desse esmalte. Ele é tudinho cheio de purpurininha. Eu não sei. Peraí. Você tem que ir pra trás assim e indo pra frente. Não sei se tá focando, gente. Não tá focando. Acho que não tá, né? Mas, gente. É um da Opi Eye. Ah, tá pra focar pra trás, não pra frente. Tinha que ter arrumado esse. Tá, mas é da Opi Eye. É maravilhoso. É lindo, lindo, lindo. A gente vai pôr ele lá no blog. Vocês olham as fotos. Tá lindo. Então, meninas. O meu esmalte favorito é esse aqui da Opi Eye também. Que eu adoro essas cores rosinhas, sabe? O nome dele é Mood About You. Eu acho que é assim que fala. Eu não sei pronunciar direito. Mas é esse daqui, ó. Um rosinha bem bonito. Melhor demaquilante. Então, o meu maravilhoso. Que isso aqui sai tudo a maquiagem. Tô apaixonada. É esse daqui da Bioderma. Que a gente recebeu no blog. É muito bom mesmo. E eu não tenho hora de acabar o meu pra comprar um desse. Porque o meu, gente, que eu uso é esse daqui. É da marca BioFesta. É da... Você encontra, né? Qualquer loja aqui, farmácia japonesa. No Donk. E é muito bom. Tipo, lógico que depois que você usa aquele, você acha meio ruim. Mas é maravilhoso. Sai bem. E pro... E como aquele ali, assim, é mais pra pele mesmo. Eu usava esse daqui também, que é da BioFesta. Também da mesma marca. Para os olhos de até, ó. Tem só um pingo. Só dá mais pra hoje, eu acho. Acabou. Mas é... Esse aqui sai tudinho. Esse aqui pra olho, não tem, gente. Eu até tinha usado um da MAC, mas não saía. De jeito nenhum. Eu falava, gente, fala que é pra olho, não sai. Esse aqui sai mesmo. Maravilhoso. Ah, antes eu usava esse aqui, ó. Pro olho também. Ele sai, sabe? Eu gostava bastante. Mas depois que eu usei aquele, daí... Coitadinho, eu aposentei desse livro. Agora é melhor esfoliante do ano. Então, esfoliante eu uso lá uns, mas eu escolhi mostrar esse peeling. É um... É... Uma marca japonesa também. É... Tóquio. Orp, Tóquio. Gente, isso aqui é divino. Sabe aquele produto que você usa e você vê o resultado imediato mesmo? Que eu comprei e eu fiz, né? Nossa, a pele fica muito lisinha, parece de neném. Isso que minha pele é ruim, viu? Então... É maravilhoso. Isso aqui, gente, usem que vocês vão amar. Ela me emprestou muito bom. Vocês encontram no Donk, né? É, no Donk eu vi lá. Então, melhor blog do ano. Com certeza é a super vaidosa, né? Da Camila Coelho. Por quê? Porque ela é diva. É, ela é maravilhosa e acho que um monte de gente aí segue, ama ela. Então, o dela. Com certeza, sem sombra de dúvida, né? E melhor guru do ano. Guru é a Bruna Tavares. Do Pausa para Feminices. É, certeza. Eu acho assim que ela faz maquiagem, ela passa maquiagem toda hora e é uma maquiagem linda. E ela indica outras pessoas também, que eu acho mais bonita a parte dela. Então, acho que guru é ela. É. Música do ano. A minha, com certeza, é a Pardais do Coldplay. Não tem, assim, um motivo, nenhuma coisa, mas é porque eu ouvi demais, eu gosto dela. Ah, e eu ouvi um monte, assim, no The Pap, nos lugares, da Rihanna. Aquela, o Ifond Love, eu ouvi bastante, e aquela da Eamontes, lá. É, as duas que eu ouvi bastante, que eu gosto, assim, e que eu ouvi bastante. Acontecimento do ano. Então, gente, pra mim, vou falar. É que eu sempre tive o sonho, assim, de fazer umas fotos, eu vestida de noiva com meu marido, porque a gente casou já faz seis anos e a gente não teve festa, assim. Então, eu sempre quis, né, fazer. E surgiu uma oportunidade, graças à minha amiga Yuri, que conseguiu pra mim. E a gente tá fazendo esse... A gente fez umas fotos e agora vai fazer um... A gente vai... Uma empresa chamou a gente pra ser modelo de um clipe, sabe? Vamos fazer um clipe e aí meu marido tá participando. Então, a gente... Pra nós, assim, é uma honra, mas pra mim, né? Porque ele não queria muito, mas ele tá gostando também. E, inclusive, hoje eu vou lá, na neve, gravar lá mais um pouco do clipe. Depois que ficar tudo pronto, eu vou fazer um post pra vocês no blog. E espero que fique bem legal. E pra mim, o acontecimento do ano, eu acho que foi o blog que a gente sempre quis fazer. E esse ano a gente tomou coragem e fez. A gente sabe que falta muito, assim, que melhorar. A gente tem que postar mais. Mais dedicação mesmo, sabe? Mais dedicação, mas, sabe? A vida da gente é, assim, que no Japão não é fácil, muito corrida. E tem o filho, marido, casa, tudo. Eu também. Então é... Então é difícil. Mas esse ano a gente promete que a gente vai se esforçar. Se esforçar mais pra... Pra fazer pelo menos um post, assim, tentar fazer diariamente. Ou se não, dia sim, dia não, pelo menos. Porque a gente sabe, né? Que é isso que faz, assim, as pessoas conhecerem mais. Reconhecer um pouco, né? Então se a gente também não tem dedicação, lógico que as pessoas não vão seguir a gente. Então a gente vai procurar fazer mais dedicação. Pra mim também foi uma coisa muito importante, o acontecimento do ano, assim. Mas é isso. É porque a gente tá fazendo o que a gente gosta, assim. Tem gente que dá risada, que acha que não sei o quê. Mas é uma coisa, assim, que pra gente é uma coisa que a gente gosta de fazer, entendeu? Pra gente é um hobby, assim. Então é um hobby. E tipo, a gente conhece outras pessoas. Tá sendo bem legal. A gente tá criando novas séries. Tem bastante ideia, só que não tem tempo pra botar em prática, sabe? Mas a gente faz, assim, de coração mesmo. Por mais que as pessoas critiquem e tal, a gente tá levando a boa porque, sabe? A gente sabia que ia ter mesmo. Então a gente faz de coração e é isso que importa. Sei lá, eu acho que arrependimento do ano. É assim, confiar nas pessoas e depois se decepcionar e a gente, por mais que a gente tá certa, a gente se passa por ruim. Então, acho que o arrependimento é confiar demais nas pessoas, assim. Eu acho que é isso. O meu arrependimento. Ah, eu também. Tomo na cara direto, mas se for esse arrependimento do ano, é todo ano. Assim, gente, acontece as coisas. Então, sei lá, arrependimento, assim. Não sei. Me arrependido e não ter viajado mais, que era uma coisa que eu queria muito ter feito. E, tipo, não fiz. Não fui pra lugar nenhum. Então esse, vou falar isso. O arrependimento, assim, do ano, né? E agora a última pergunta é a frase do ano. Então a minha é uma frase, assim, que eu acho que combina comigo. Assim, faço bem, não importa quem. Se eu posso ajudar alguém, gente, eu faço com o maior bom coração, sabe? Tipo, não importa, assim, eu faço. Então, se a pessoa merece, não merece. Muita gente fala, ah, mas vai... Ah, pra mim não importa. Importa, assim, que Deus tá vendo, que eu tô fazendo de verdade, do meu sentimento e só. Eu gosto de ajudar, sabe? Meu marido fala que eu sou besta, isso aqui fala que eu sou besta. Mas eu adoro ajudar, assim. E a minha frase do ano, eu acho que é... O senhor é meu pastor e nada me faltará. Que eu... Sempre quando eu tô, assim, preocupada, sei lá, com algum problema, eu sempre lembro dessa frase e daí me dá um... Um ânimo, assim, sabe? Uma esperança, não sei. Eu gosto dessa frase. Então eu acho que é isso, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de favoritos. E se você gostou, clica no gostei pra gente, tá? Por favor, que isso ajuda muito, né? Aqui tá... Acho que esse é o nosso terceiro vídeo, eu acho. É, a gente vai... O canal, mas a gente vai começar... A postar com mais frequência pra ficar mais legal. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.